Anahana, deixa eu ser seu Aladdin Vai voar no tapete mágico fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete mágico fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete mágico fazendo um boquete pra mim Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Boquete, boquete pra mim Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Boquete, boquete pra mim Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu alatinho Anahana, deixa eu ser seu alatinho Anahana, deixa eu ser seu alatinho Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Boquete, 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 boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu alatinho Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Boquete, boquete pra mim Boquete, boquete pra mim Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu alatinho Anahana, deixa eu ser seu alatinho Vai voar no tablet mágico fazendo um boquete pra mim Boquete, 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 boquete pra mim Boquete, 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 bo